A balança comercial brasileira teve superávit de quase 1 bilhão e 200 milhões de dólares na primeira semana de fevereiro. No acumulado deste ano, o saldo positivo totalizou 2 bilhões de dólares. Foram 3 bilhões e 600 milhões de dólares em exportações e 2 bilhões e 442 milhões de dólares em importações. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O saldo positivo se deve ao aumento nas vendas de produtos semi-manufaturados, como açúcar, ouro e celulose, e manufaturados, como etanol, suco de laranja e medicamentos. Por outro lado, caíram as vendas de produtos básicos, como soja em grão, minério de ferro, petróleo bruto e farelo de soja.